Os nossos primeiros convidados de hoje são Débora Guira e T.J. Mayna! Bem-vindos! Olá! Tudo bem? Tu ainda és mais giro ao vivo. Bem-vindos os dois. Tudo legal? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ok, vamos começar primeiro por ti, Mayna, que tens já 13 anos de cultura, não é? De experiência musical, não é? Como é que tudo começou? Foi mais ou menos na escola, comecei a ver, não sei o quê. Nas festas de escola, nas festas de fim de período, comecei a pôr música e tal, e depois comecei a partir daí. E como é que começaste a compor, a criar a tua própria música? Isso já foi mais em 2009, mais ou menos. Já foi mais recente. Em 2009 é que comecei, comprei um programa e tal, e comecei a fazer desagradinho. Com os comentários. Sim, pois pronto. E depois, como é que se junta aqui a Débora com este With You, esta música? Tu és atriz e também já tinhas cantado algumas coisas, mas como é que tem sido o vosso trabalho junto? Bom. É um bocado do natural, não é? Se calhar. É natural. Sim, porque quando estás tão meio... Claro, faz parte. Aí é que tem piada, não é? Sim. Mas eu quero assim. Hoje não jantas em casa. Não, é verdade. Não, mas eu já fiz algumas músicas com ele já há algum tempo atrás e ele também já tem outras músicas com outras cantoras e outros cantores também. Mas neste caso, esta é a última que nós fizemos. Mas como é que é trabalharem juntos? Há uma complicidade maior? É mais fácil? Achas que é? Achas que vocês já se conhecem tão bem que sabem exatamente para onde é que querem levar as coisas? Olha, é bom porque estamos sempre juntos, não é? Isso aí é bom porque não há aqueles desencontros de hoje posso, amanhã não posso e pronto. E assim nós temos sempre tudo controlado, não é? Pois, ele dá-me sempre as ideias que tem e eu também sugiro algumas coisas para ele. Mas pronto, ele também trabalha mais no parque instrumental e nessas coisas. É mais o lado dele, não é? Portanto. Nós estamos a ver um bocadinho do vídeo. Este vídeo fala de quê? De amor. De amor, claro. De amor. Pronto. Também foi uma participação tipo ambos. Alguém, quem é que faz a letra neste caso? É, é sempre, as nossas músicas têm muito a ver com o amor, não é? O Telmy já tem muito a ver com o amor e já tem quase meio milhão de visitas no YouTube. Boa! Pessoal, juntem-se todos e vejam todos o vídeo também. Nós estamos a ver algumas imagens do vídeo. Este vídeo foi feito por quem? Contem-me a história do vídeo. Eu sei que é basicamente tu a representares a música, também apareces lá com os cães a correrem e isso dá muito um bocadinho da vossa privacidade e isso é bonito também para nós vermos. E também para ser algo também um bocado diferente, não é? Sim. Os vídeos hoje em dia também, muitos vídeos de música é aquela coisa da discoteca, do DJ. Exato. Tudo igual. E nós, também foi mais a ideia do Mauro e tudo, nós temos esta coisa assim diferente, os cães que nós também gostamos. Os meus outros vídeos também são muito diferentes. Diferentes. Diferentes e serviços. E tentar fazer em vários países. Boa! Este foi onde? Este foi cá. Este foi cá. Este foi cá. Olha, já vou aproveitar o nosso tema para vos perguntar que música é que não me sai da cabeça. Esta música por acaso esteve-me na cabeça porque eu também tive a ouvir para estudar para a entrevista. Que música é que vocês não conseguem desligar? Neste momento eu posso dizer uma música que não me sai da cabeça. Que é uma música para o meu filhote. Que eu estou sempre a ouvir. Pois é que faz-te mamar há pouco tempo. É verdade. É uma música dos animaizinhos. Pois é. Não vou dizer. Por outro lado esta também não me sai da cabeça porque agora temos estado sempre a trabalhar nela. É esta. É esta a música. Minha nova. É a próxima já que vem aí. Já estás a preparar coisas novas? Vou gravar o meu novo videoclipe já em Abril e não me sai da cabeça. Estás a procurar? E ele está... Não, eu não. É mais ele porque é do Açai. É com outra cantora. Está à procura de protagonistas para o vídeo. Tem lá quem quiser experimentar, tentar. Tem lá informação no Facebook. No Facebook. Na tua página oficial. Portanto pessoal, passem todos na página oficial de Maina. Do DJ Maina. E também na Débora. Na Débora que é uma miúda muito gira como vocês podem ver. E façam todos like. Fiquem todos atentos à música. Porque é sempre bom assim, não é? Temos sempre produção portuguesa e andamos sempre aí de rodar. E já agora também aproveitando para dizer aqui que as pessoas quem quiser fazer o download da música gratuito. Pode ir à página. Esta música. Esta música é? Exato. Pode ir à minha página. É facebook.com.dgminamusic. Está lá o link para download grátis. Olha, isso nós também agradecemos. Obrigada aos dois por terem estado cá. Tudo bom para vocês. Ah, e agradecer só mais uma coisinha. Força, força. Muito, muito, muito obrigada a todas as pessoas que gostam de nós e do nosso trabalho. A nossa página do YouTube já está quase a chegar aos 2 milhões. Boa! E acho que isso é... Pronto. Temos que agradecer o Mainer e eu... Muito obrigada a todos. Muito obrigada. E boas atuações também. Próximas atuações. E pronto, é com isto que eu fecho a bela entrevista. João, já babás tudo que tinhas a babar?